Bom, eu sempre costumo dizer que a música Taka Faia é como se fosse três músicas em uma, porque ela é dividida em três momentos diferentes, em três atmosferas que trazem sentimentos diferentes quando você ouve, e aonde eu quis passar sentimentos diferentes também. No início da música eu quis trazer um sentimento de melancolia, porque é o momento da letra, onde é como se eu estivesse fazendo uma prece para Deus e perguntando para os céus o porquê de tudo o que acontece, não só comigo, não só na minha vida, mas enfim, acho que no mundo. Acho que foi um momento até de desabafo do porquê essas coisas acontecem com nós todos, com o mundo. Por que o mundo está assim? Por que as coisas têm acontecido dessa forma? É um porquê, é um grande porquê, sabe? E num momento de melancolia. Nesse momento eu quis colocar esse sample aqui, que é um sample que eu achei no Splice, o bom e velho Splice, que me faz, enfim, conseguir fazer praticamente todas as músicas que eu produzo são feitas pelo Splice, grande parte. E ele parece um... não sei, na hora que eu ouvi me lembrou, tipo, alguma trilha sonora de algum filme triste, assim. E aí a gente picotou. Ah, lembrando também, eu produzi a música, né, produzi a música inteira no começo e depois os meus irmãos Los Brasileiros, Pedro Dash e Dan Valbuza, deram aquele tapa de qualidade para fazer brilhar mais a música. Esse exemplo do começo veio com esse sentimento de melancolia, que era exatamente o que eu queria passar no começo da letra. E aí eu gravei esse violãozinho aqui. Gravei com o violãozinho em casa mesmo, com o meu microfoninho velho em casa, na salinha. Inclusive todas as vozes da música foram gravadas com o mesmo microfone na mesma sala da minha casa, no escritório, que é o que eu chamo de estúdio, que é um quartinho em casa. E que não tem uma grande acústica, não tem uma... Enfim, não é como esse estúdio aqui, por exemplo. É simplesmente um quartinho. Os violões que eu gravei, as vozes que eu gravei, tipo assim, ficaram na qualidade de gravadas num quartinho e não na qualidade de gravadas num estúdio profissional. Mas no fim eu achei que essa... Enfim, no fim eu achei que isso passava a identidade da música como deveria ser. Eu até depois de um tempo regravei a voz dela. Vou mostrar trechos que mostram que a voz foi gravada nisso. Calma. É a minha primeira vez fazendo isso, calma. Enfim, gravei no momento onde eu tava escrevendo, frase por frase. E naquele momento eu tava muito com aquele sentimento dentro de mim, então... Eu até tentei regravar a voz depois, mas não consegui passar a mesma intensidade de sentimento que eu tava sentindo naquele momento. E aí falei, não gente, vamos fazer com a voz da guia gravada no quartinho mesmo. Oh pai, quando o que vai mudar? Deixar de acontecer, quero morar na praia. Vai ver que lá tem pôr do sol, tem mais gente de bem e o sistema não faia. Às vezes parece que a solução é só tocar faia. Às vezes pra relaxar tenho que bola e tocar faia. Hey, eu escutar o Rael fazer meu papel, escrever umas linhas que permita mais gente ir pro céu. Bom, nessa parte é onde se finaliza essa primeira ambiência da música, esse primeiro ambiente mais melancólico. E entra em um momento onde a minha ideia foi de expressar a raiva. Então ele já entra um bumbo e um hi-hat mais pesado de trap, e mais denso e mais darkzão, assim, que é pra trazer isso juntamente com a letra. E aí na letra, diferente desse primeiro momento onde eu tô cantando mais com uma voz mais suave e angelical, digamos, no segundo momento, A ideia de trazer esse momento de raiva foi cantar como se eu estivesse cantando um rap, porque o rap sempre teve essa linguagem de protesto e de raiva e de mudança. A ideia de trazer isso no segundo momento da música foi de expressar essa raiva, essa vontade de mudança, que é nesse momento. É, esse momento da música é realmente um momento, como se fosse um momento de protesto da música. É um momento onde eu falo coisas que estão engasgadas na minha garganta, e enfim, coisas que eu precisava colocar pra fora. E eu achei esse grito aqui, também no Splice, obrigado Splice, eu achei esse grito que parece um grito do James Brown, talvez até seja um grito do James Brown, que transformaram em um sample, e aí eu achei ele perfeito pra música, que é esse aqui. Esse batuquezinho aqui de malandro, esse batuque aqui, ó. Foi colocado pelo Danilo, Dan Valbuza. Saudações Dan Valbuza, o brabo. E também foi no Splice onde eu achei esse outro grito, que parece um grito de filme de terror, um grito de desespero, que era exatamente o que eu queria trazer nessa parte da música também, um momento pra expressar desespero também. Parece um bagulho de filme de terror, assim. E é isso, esse momento da música traz essa coisa de, tipo, porra, se a gente pensasse mais que a vida deveria ser bonita, não aconteceriam tantas coisas horríveis como acontecem na Terra, no planeta Terra, tá ligado? Na humanidade, enfim. Se antes de morrer a gente tivesse essa consciência de que a vida deveria ser algo leve e bonito. E aqui é o segundo momento de transição da música, onde a gente entra num momento de... sai do momento de raiva e vai pra um momento de descontração. Foda-se também. Enfim, vamos viver e ser felizes um pouco também, tá ligado? Nesse universo, maluco. Longe do fim. Mas baby, lá em Noróia, sabe que tu vai ganhar amor demais. O quê? Bem melhor falar de amor disso, eu sempre sou bi, baby. Salvador, bem quente, mas é gente. Bem mais ainda. Não vai se queimar, girl. Eu posso te chamar. Se deixar de mar, girl. Eu posso te... Nesse terceiro momento é quando entra... Esse sample sensacional que eu também encontrei no Splice. Palmas, Splice. Muito obrigado. Que eu achei muito, mano, tipo... Muito blues, muito R&B, muito soul. E aí eu simplesmente não adicionei muita coisa, tá ligado? A música já vinha nesse momento sem harmonia. No momento desse trap mais pesado, desse bumbo e hi-hat e caixa, ele tava sem tom, né? Tanto que eu tava fazendo um rap e ele tava sem harmonia. E aí, a partir desse momento, eu simplesmente só coloquei esse sample a mais que trouxe a harmonia da música. E depois a gente desenhou o baixo seguindo essa harmonia nova. Tá ligado? Vindo daqui, ele ainda tá sem harmonia. É só a bateria. E aí entra a harmonia. Só que dentro da mesma bateria. E aí, gente! Enfim, essa terceira parte é o momento onde eu resolvo falar de amor como sempre, né? Como desde a minha primeira música. Minha vontade sempre foi falar de amor pras pessoas. Sempre foi levar a palavra do amor pra frente. Sempre foi espalhar a palavra do amor. Esse é o momento da música onde eu falo, tipo, realmente, mano... Mas também... Tipo assim, porra, tem tudo isso de ruim acontecendo, né? No planeta inteiro, com a gente. Mas... Também a vida é boa demais, tá ligado? Também. E algo muito significativo também é que a maior parte da música é desse momento de descontração e de... Porra, mano, a vida é bela também. Vamos tentar transformar a vida em algo mais bonito cada vez mais. Acho que é legal essa coisa da gente... Da própria música trazer isso, de mais tempo dela ser falando sobre coisas bonitas e falando sobre amor do que falando sobre raiva ou tristeza, tá ligado? Cadê o bumbo? Eu quero mostrar o bumbo, mano. Essa é a diferença do bumbo da parte do rap pro bumbo da parte da descontração. Na parte do rap, ele segue num tom único que, enfim, a música nem tava seguindo nenhum tom, então ele podia ser em qualquer tom. E assim como ele seguia aqui. Aí, a partir do momento que entra o sample novo, ele começa a seguir o tom do sample, da harmonia, a partir de agora. Aí, chegamos nessa parte sensacional, onde eu cito todos os meus parceiros, produtores, amigos, irmãos produtores da vida que eu encontrei nessa vida e que foram as pessoas que me ensinaram a produzir e graças a eles pouco que eu sei ainda eu aprendi com eles. nesse momento eu cito o Lil Dog, meu grande amigo Douglas Moda, um dos maiores produtores do Brasil, produtor agora de um dos, pô, do maior disco que saiu agora esse ano, da Luísa Sonza, o Brabo dos Brabos, o Moleque Zica. Também tá em outras produções do meu disco também, Douglinha o Brabo, Douglas, meu DJ também, quem vai nos meus shows conhece o Douglas, enfim, Douglinha, mais conhecido também no nosso círculo social, mais conhecido por mim somente, na verdade, como Lil Dog. e aqui eu falo do Pedro, do Danilo, e do Tia Linda. Nessa parte entra a guitarra do Pai, que não pode faltar. Essa guitarrinha aqui, guitarra de safado, né? Guitarra de malandro. A minha guitarra de malandro nunca pode faltar nas músicas, não passar uma música ilesa sem uma guitarra. E ela segue, obviamente, os acordes da harmonia do Sample. A música termina nesse refrão solar e alegre, onde eu trago a mesma letra do começo, que é uma letra melancólica e desse momento melancólico do começo. Só que numa nova roupagem de arranjo, onde, enfim, o arranjo está totalmente feliz e solar e para cima e dançante. Então, é meio que uma mensagem também de como a gente pode, às vezes, transformar as coisas e enxergar as mesmas coisas de pontos de vista diferentes. Como a gente pode transmutar as coisas realmente, dependendo do ângulo que a gente olha a elas, dependendo de como a gente recebe mesmo as coisas da vida, sabe? Tipo, a ideia da música foi isso, foi falar sobre coisas tristes, mas mostrar como essas coisas podem ser mudadas dependendo de como a gente recebe elas, dependendo do que a gente emana também. E é isso, essa foi a ideia de trazer o mesmo refrão do começo da música, que é uma letra melancólica, uma letra triste, mas com uma roupagem feliz. Bom, essa foi Taka Faia, minha primeira música lançada, produzida por mim, primeira de muitas, no meu disco vão ter outras, inclusive aguardem meu disco, que ele tá muito, enfim, tô trabalhando muito nele e tô ficando muito orgulhoso dele. Tem outras faixas no disco produzidas por mim, tem faixas produzidas pelo Douglas, faixas produzidas pelo Pedro, pelo Danilo, pelo Nave, enfim, todos os meus parceiros produtores e professores também, e muito obrigado, irmãos, graças a vocês também, hoje eu tô me descobrindo como produtor. É isso, se você tem vontade de aprender a produzir, aprender a escrever, aprender a tocar, não perca tempo, porque isso te dá muita liberdade de vida mesmo, de poder até se entender, de... a música funciona como um espelho muitas vezes pra gente, pra mim pelo menos, muitas das coisas que eu escrevo são coisas que estão dentro de mim e que às vezes eu nem entendo direito racionalmente e quando eu coloco elas pra fora em forma de música é quando eu consigo ver aquilo como se fosse refletido no espelho mesmo e consigo enxergar com mais clareza o que se passa dentro de mim. É isso, escutem Taka Faia.